A esquerda ou a direita não, gente? Tá certo, tá certo aqui. Depois de várias horas caminhando de carro aqui com uma equipe de geólogos, agora a gente tá chegando próximo ao córrego, aonde foi afetado aqui, num lugar que todo devastado. E aí começa o documentário aonde eu vou mostrar pra vocês uma verdadeira aventura incrível. A extensão andando é muito grande, de cansatia, porque é dentro da mata pescada. Foi a mesma coisa que as pessoas fizeram pra fugir. Então eu tô andando aqui a mais, voltando agora, muito difícil. Lá é a clareira, ó. A caminhada é de mais de duas horas, pessoal. Olha a situação. Então, vamos tentando chegar a outro ponto do desastre. Nós estamos aqui no ponto mais complicado de Brumadinho, aonde os amigos aqui de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, vazante, vazante, que nos proporcionou vir aqui. E o pessoal de São Paulo, que também deu uma força muito grande, o Sírio, da faculdade SEAT. E tava ansioso pra ver essas imagens aí, ó. Aí, senhor, isso aí é dos nossos amigos que estão nas páginas aí, mostrando a dificuldade que a gente veio aqui pra documentar isso. É uma coisa que não tem como descrever. Andamos até aqui, por mais ou menos duas horas, e chegamos no local exato aqui, próximo à Mina do Peijão, né? É a próxima Mina do Peijão, né? Sim, sim. Aqui é o Pórrego do Peijão. Pórrego do Peijão. Ricardo, você como um ambientalista, o que você tem a falar sobre isso aqui que nós estamos vendo agora? Vai ficar marcado pra sempre. Bom, é um desastre que a imagem por si só já dá a dimensão exata do que ocorreu por aqui. Evidentemente que a gente tem que ter um olhar crítico pra olhar toda a sua extensão ao longo do rio Paraupebas. Então a gente tem que avaliar de forma muito fria pra evitar esse tipo de ocorrência na atividade mineradora no nosso país. Importante a gente deixar a nossa mensagem de que toda atividade de mineração com barragem de rejeito requer planos específicos de atendimento à emergência de sistemas de contingência e que tenham eficiência. Cara, se essa lama... Onde que a lama veio? Ela veio até aqui. Ali, ó. Imagina. Aqui. Fernando, na hora que esse trem veio, isso aqui deve ter virado um rio, nessa altura aqui, ó. Olha o tamanho dessas águas, gente. É material demais, gente. Meu Deus. A chance de salvar, gente, é mínima. É mínima. É só por milagre, velho. Porque agora chegou alguém... Não, olha assim na hora, na hora, na hora. Na hora é só milagre. Você viu o povo da camionete? Ah, eu vi do vídeo, né? Ele tentou escapar, tentou escapar, tentou escapar, não deu, a onda veio, moeu ele. E você viu a sorte, o dia do destino? O que aconteceu? Ele bateu num vagão... O vagão entrou. Ela formou ondas. Ela formou ondas aqui. Olha, pra você ver, ela veio. Dá pra ver pela forma como ela atingiu. Começando a baixar. Ele foi produzido até passar. Ele foi tremendo. Ele é, ele é o fogo. E árvore aqui. Quem é caminhão? Não soube, tia. Mas demora quando ele... Ela vai tirar pra onde? Primeiro, se tirar ele, goia muito. Aqui, pessoal, é um... Isso, não é mais. Aqui, o que vai fazer com o chão? Até voou um forte. Foi essa lama que desceu aqui. Olha as árvores. Olha o tanto de árvores derrubadas. Uma força que é difícil até de se medir. Vocês que deviam andar direto nessa mata aí, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Você viu muita coisa. realmente é um cenário... Você veio lá. Agora você imagina. Os caras da hora... Não, não estava na hora. Os caras...